Uma excelente opção nas férias é você estar trabalhando com o Google Earth. O Google Earth, ele é uma ferramenta do Google que ele te leva a qualquer lugar do planeta Terra. É um globo terrestre extremamente detalhado e vale muito a pena conhecer. Então, você abre ele, né? Então, muito simples de manusear, ele é facilmente adaptável a qualquer computador, até pra você ver no seu celular e você leva a garotada a qualquer lugar do mundo. Então, é muito simples. Você vem aqui, né? Na lupa e você coloca um endereço. Por exemplo, Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Então, eu já tinha colocado aqui, olha, Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Ele vai estar fazendo todo esse processo e tá te levando ao Rio de Janeiro. Aqui ele vai estar colocando um pouco sobre a cidade, sobre como que é a Avenida Brasil. E nós estamos aqui na Avenida Brasil. Você pode chegar perto das casas, você pode estar pegando essa pessoinha aqui, colocando em uma determinada rua e ele vai até lá. Imagina você encontrando o endereço de seus avós, o endereço aonde você nasceu, o endereço que você quer saber aonde fica. Você pode distanciar, você pode chegar perto. E aí, a gente vai estar procurando alguns endereços pra você ter uma ideia. Olha, eu coloquei aqui. Vamos ver o novo endereço que a gente pode estar colocando. Brasília, né? Vocês conhecem Brasília? Então, vamos lá. Brasília, a Praça dos Três Poderes. Então, nós vamos até Brasília. Automaticamente, ele vai direto pra Brasília, na Praça dos Três Poderes. Então, está aqui. Eu vou estar chegando perto, né? E ele me aproxima da região. Então, eu vou estar cada vez mais perto da Praça dos Três Poderes. Então, aí a gente vai ver como que está lá, né? Em Brasília. Eu vou fazer essa aproximação. E aí, a gente vai estar chegando em Brasília. Então, é muito rápido. Quando a gente consegue ver toda a parte da geografia. A gente consegue ir a uma rua, né? Então, vamos nessa rua aqui. Então, ele vai estar virando. E aí, a gente consegue fazer essa navegação. Olha, Asa Sul. Nós estamos na Asa Sul de Brasília. Então, a gente consegue estar fazendo todo esse conhecimento aqui, né? Olha só aqui. A gente vai estar no Parque Sara Kubitschek. Então, é bem interessante essa forma de conhecer o hospital de base do Distrito Federal. Então, você consegue andar muito perto da cidade. Então, eu quero vir aqui. Então, eu vou colocar o homenzinho nesta rua. Então, eu vou vir ver este prédio. Então, a gente vai se aproximar cada vez mais. E aí, a gente vai estar, tá vendo? Nas ruas de Brasília. E você pode estar andando, navegando. Geralmente, as pessoas gostam muito desse programa. Você consegue conhecer vários lugares. Aí, eu já conheci Brasília. Aí, eu vou conhecer, então, uma outra cidade. A cidade que eu moro. Então, eu vou colocar aqui, olha. É Rodoviária de Americana. Que é pertinho da minha localidade. Vamos ver como que acontece. Rodoviária. De Americana. Americana. Então, vamos lá. Aí, ele sai de Brasília automaticamente. Você não precisa fazer nada. Ele simplesmente te leva, né? A essa outra localidade. Que é a Rodoviária de Americana. Então, estamos lá, voltando para São Paulo. E indo para a Rodoviária de Americana. Então, quem conhece aqui a região, consegue ver a Rodoviária. E aí, eu quero descer, né? Quero para uma rua, lá próximo da Rodoviária. Para ver como que está a cidade. Como que é a cidade. Então, aqui a Rodoviária é essa região. Então, nós estamos aqui na Rua da Saúde. A gente consegue andar muito por essa ferramenta. Ah, mas eu quero conhecer um outro país. Então, vamos pensar. Eu quero ir aonde? Eu quero ir em Senegal. Senegal. O Senegal fica aonde? Fica na África. Ela tem um monumento muito bonito. Então, vamos procurar um monumento em Senegal. Então, ele vai lá. O monumento da Renascença Africana. Olha, ele vai estar atravessando o oceano e vai lá para Senegal. E vai estar mostrando o monumento. Olha só o monumento aqui. Que interessante. Aí, se eu quiser ir até o monumento. Ou 3D, para a gente conhecer lá embaixo. E aí, eu vou colocar um homenzinho aqui. Vamos ver se a gente consegue ver de mais perto esse monumento. Então, nós estamos aqui no pé deste monumento. Está vendo aqui? Interessante. Então, é um recurso que, com certeza, você vai despertar curiosidade. Porque você pode ir em qualquer lugar do mundo. Eu quero ir no Rio Nilo ou no Rio Amazonas. Vamos para o Rio Amazonas. Voltar para o Brasil. Será que a gente consegue chegar nesse Rio Amazonas? Então, vamos lá. Olha só. A gente vai sair da África. Atravessar o oceano. E aí, a gente vai lá para a região da Amazônica. E o Rio Amazonas é tudo isso. Então, a gente vai querer esse pontinho. Ele pegou um pontinho para nos mostrar. Então, a gente vai procurar chegar nesse lugar. Então, vamos colocar um homenzinho lá no Amazonas. Vamos ver se ele consegue descer. Como é muita floresta, então, pode ser que não esteja muito claro. Então, olha que diferença. A gente está com a floresta. Olha só que interessante. A gente já não está mais na cidade. A gente está no meio da floresta amazônica. Então, é um programa que dá para trabalhar com qualquer computador. E você pode colocar o endereço da sua avó, por exemplo. Eu vou colocar o endereço onde a minha avó morava há muitos anos atrás. É na rua Bahia, em Pernambuco. Então, vamos ver como é que está a rua Bahia, em Pernambuco. Isso é onde a minha mãe nasceu. Então, a gente vai lá para Pernambuco. E aí, a gente vai para a cidade de Caruaru. Olha que cidade grande. Então, era aqui, no local que a minha mãe nasceu. Então, vamos colocar o homenzinho lá na região e vamos estar conhecendo as ruas, as filas. Está vendo que interessante? Então, acredito que vale muito a pena a gente conhecer essa ferramenta. Porque ela vai estar gastando um tempo precioso. Você vai poder conseguir levar seu filho, seu aluno a uma viagem fantástica. A uma viagem que pode fazer toda a diferença. Então, fica a dica hoje do canal Aloxi. Para que você trabalhe nas férias o Google Earth com o seu aluno, com o seu filho, com as suas crianças. E você conheça todo o planeta Terra. Até mais. Eu te aguardo, então, para um próximo vídeo. Até lá. Tchau.